E aí seus pontos dragou aqui na área para desta vez mostrar pra vocês o a minha evolução eu queria mostrar pra vocês como está meu personagem depois de tanto tempo jogando desde que comecei a jogar com a feiticeirazinha essa é a minha feiticeira é no caso ele é um padre todo no paragon 279 e gostaria de mostrar como eu estou jogando na dificuldade mais alta do jogo o suplício 10 e eu não estou tão forte mas eu estou tirando muito dado meu dano ele gira em torno de 600 milhões para 1 bilhão critical de 2 bilhões às vezes 3 bilhões 5 bilhões e 10 bilhões tá ligado às vezes rolam 10 bilhões quando eu meu anel ele dá um certo tipo de dano que o bicho é mais fraco e eu tenho umas coisinha guardada tá vendo eu não vou mostrar vou mostrar depois o meu set para quem quiser acompanhar depois eu vou fazer uma fenda esse jogo tá ligado existe dois tipos de fendas né falei que a né falei que a normal que é para você obter pedras maiores que é para fazer essas aqui ó pedras maiores e vou mostrar logo a né falei no caso né falei não vou fazer isso preciso dela que eu não aguento não vou fazer logo essa aqui ó a pedra maior tá ligado vou energizar 23 milhões a mais para ela vir com mais ouro mais itens melhores e vou fazer a do nível 42 só para vocês terem noção de como está meu poder contudo a fenda nefaleia é categorizada por ter pouco tempo então você não pode ter perder tempo simplesmente com os bichos mais fracos você tem que virar os que importa que é o os elite tá ligado tá lá tá vendo ó ó lá meu dano nossa eu vou morrer foi eu esqueci de invocar o bichão aqui caralho porra comecei morrendo tudo que dificuldade essa poder se ae caralho é porque eu não posso parar de atacar velho me lembrei agora quando eu começar a ver esse bicho tem que atacar até atacar e eu não posso parar de atacar eu fiquei brincando tá tá vendo essa aqui é essa aqui é eu tenho que coletar esse aqui tá ligado meu como consiste em e eu não posso parar galera simplesmente eu tenho que ir atrás dos elites Aí, perdi a bota Os Elites, eles são categorizados Numa cor azul, tá ligado? Eles ficam dourados Eles que dobram essas petas Aí, ó, tem uma aura neles, tá ligado? Aí, ó, quando eu vejo um, tá ligado? Eu tenho que simplesmente Atacar e Atacar e só mudar de posição Quando simplesmente eu estiver levando dano Eu não posso pensar muito não, porque se eles virem pra cima de mim Eu me foda Porque minha resistência é alta, mas Pronto, matei, eu vambora Vambora, tá vendo? Só paro quando tiver outro Olha, eu tenho uma manha muito boa Que eu tenho Ai, caralho Eu tenho uma manha muito boa Que eu posso ficar atordoando, tá ligado? Os cachorros que são infinitos Já por causa de uma beauty que eu montei Matou, vai embora Tá ligado? Não adianta ficar aqui não Tem que sempre lembrar de botar meu sapinho Com meu sapinho da redução de dano Com redução de dano e eu me movimentando Eu fico praticamente imortal correndo Se eu não parar, né? Se eu não parar, né? Aqui, ó Ai, caralho Porra, tô todo complicado aqui Agora porque Essa área é muito pequena Aí os bichos, qualquer lapada é dano Porque aqui, como eu falei Não é suplício 10, é suplício 9 Aí fodeu, né? Aí os bichos, o ataque tá ligado Eu vou ter que matar um por um aqui não Aí é foda Eu tenho que mirar lá, velho Mas... Que pra mim? Olha lá dele Que doente aí É bom que eu mato rápido, aliado Fala, vocês estão vendo? Mata o baba-ovo dele aqui Tá vendo? O mouse também não cola agora Puta que pariu Quase eu vou rir Ai, caralho Vamos lá Vambora, vambora, vambora Bota o sapo e vambora É meu lema Bota o sapo e vambora Se eu não parar de correr, galera Esses bichos, ó Não tira nada de life de mim É uma build fuderosa pra fazer Fender Meu problema é parar Se eu parar, eu vou E esquecer de botar o sapo Não, sabe não Eu só paro quando tiver algum elite E vai aglomerando virado com caralho Cadê a porra dos elites, filho das fotas? O ruim é isso, aliás Porque os elites são difíceis de encontrar Eles botam muito bicho, tá aliás Pra deixar o jogo bem cansativo mesmo, tá aliás Pra você se fuder Caralho, agora que eu percebi, ó Porque eu tô errando A porra do mouse tá em falso aqui Ai, quase eu morri Ainda bem que eu peguei O mouse tá em falso, velho Puta que pariu Eu vou ficar sambando aqui Pronto Ah, não, velho Me tira Me tira Eu morri Como, porra? Caralho, o mouse tá em falso Feito aí Vou tirar ele aqui Pronto Vai, caralho Tá vendo, ó Existe uma barrinha de tempo ali, ó E eu tenho que ser mais rápido Que aquela barrinha ali Se não, já era pra mim Acaba o tempo E eu perco a fenda Aqui não tem nada, aliás Essa skill que vocês estão vendo aí É um skill bem útil Ela transpassa os bichos Deixa invisível e transpassa Quer dizer, invisível não fica não, né Aqui Ó, emarrou pro tiro mais dano Fora o Emek E eles também Vai, caralho Fora esses filhos da puta logo Vai, caralho Vai, vai Trava logo tudo aí Vai Ai, morri Nossa Vocês estão vendo a pelança Como é que é, né E olha que eu sou forte pra caralho Minha defesa é alta, tá ligado Mas Suplício 9 é suplício 9, velho E aí Toda vez que eu vou morrer Toda vez que eu morrer Vai aumentando cada vez mais aqui É dificuldade, tá ligado Ó, tem mais outra Vou sair daqui no meio Não dá, pô Não dá Simplesmente os bichos Ó, ó, ó Eles apelam, pô Eles apelam pra caralho Com a pt-laguear, tá ligado Eu tenho que matar tudo mesmo Que pra não Isso não é foda minha alma Pronto, matei Aí, vamo lá Se bora Ó, eu vou logo pro 3 Porque vai com sorte Aí, ó Eu aumentando, tá ligado Vai aumentando o espaço Porque eu preciso de espaço Pra me movimentar Não, meu velho Ó, tem uma skill Peça do sapinho Transforma eles em galinha Tá ligado Aí, deixa o jogo Bem mais fluido Mais fácil É, porque com o personagem Estou em galinha Ó, ó A apelação deles aí, ó Ó a apelação, tá ligado Aqui é foda, pô Os caras pulam em cima, pô Ó, caralho Agora eu tenho que sair Correndo aqui, caralho Uhul Aí, aqui um Vai Se essa bataca de carro Você bora Olha o life dele Como dessa, é? O bom que como é elite Tá ligado Ele simplesmente Ele vem atrás de mim Eu tenho essa sorte Do jeito que se afoi Tá ligado Ah, caralho Eu quero o seu Tchau Tchau Aê, o outro aqui, ó Ai, caralho Ó, eu vou matar tudo Parece Ragnarok, né galera? Ó, olha o life Da galera subindo Ah, cadê? Já matei E não droppou nada, velho Ah, droppou aqui embaixo Que eu não tinha visto E aí, galera, beleza? Nossa Vocês querem me matar aqui? Agora que vai ser foda Prepara, viu? Prepara Que agora Que agora O pau Vai comer solto Puta que pariu Estuda essa galera Filho da puta Vai Filho do caralho Ai, caralho Vai, pega essa filha Essa filha Vai, essa filha Filho Tá pegando Vai, vai, vai Ai, caralho Filho Fudeu Vou aproveitar pra matar Lovins Isso Ai, caralho Eu tenho que matar Todos, tá ligado? Porque se só dropa Se por acaso Eu matar eles Todos eles Tá ligado? Aí ele tem que matar Geralmente esse dourado Que é o líder dos elites Tá ligado? Ó o life Dele aqui Caralho Ó 40 arqueiros aqui em cima Tá vendo aqui? Ai, foda Os arqueiros Vai tudo em cima do cara E foda em geral, velho Eu vou dar um piquinho aqui Sapinho Garganta Tchau galera Não tem nada aqui mais não Vou pra 4 Tomara que a 4 Seja mais aberta Não, é não Fudeu Eles querem minha life Ai, aqui Aqui, ó Eu gosto assim Eu gosto quando vem de perto Vem aqui Assim Mata esse filho da puta Caralho Toma Filho do caralho Não dá pra mais aí Que eu quero mais Essa porra desse diabo Deveria se chamar Diablo Diablo ball Z Agora Aê Escudinho Escudinho Aê Tem mais um aqui Aê Vou lá Descudinho Eu tô aguardecendo Agora Vocês estão na queimar roupa Aí vão perder life Até pra quiser chegar Vem cá Que eu quero Quero a sua life Cadê o cara, velho Ah, tá em galinha aqui Aí, ó Tá vendo Eu juntei Tá vendo Eu juntei antes do tempo acabar Aí surge o guardião O guardião já tá aqui Eu vou queimar roupa nele E vou dar ali uns danos Bem brutal Aí ele fica stunado É mais fácil matar ele Do que matar o resto Agora dropou a luvinha Uma calça única Um índio lendário E uma porrada de bicheroque Pronto O fendão Que a gente chama Que no caso é a fenda maior A gente chama de fendão Eu e meu amigo Meu amigo Dark Toda vez que for Você termina Tem essa Urushi Que é um NPC especial Que ela simplesmente Opa Uma pedra especial No caso Uma gema lendária A gema lendária É uma gema que geralmente É mais forte Do que as gemas comuns Elas tem habilidades Básicas Tipo mais poderosas Veja aqui Dropou pra mim Essa aqui Não Essa aqui eu já tenho Ah não Essa aqui foi a que dropou Agora Alteração esotérica Ela pode se inserir em joia Porque engaixa Às vezes tem algumas dessas Que dão pra colocar em armas Tem umas especiais aqui Que são muito fodas Tá ligado Deixa eu ver Tem uma aqui Que é muito fabulosa Que é essa aqui Se você upar ela Botar no level 25 Essa pedra Você pode equipar em armas De level 70 Fuderosa De dano alto De 4k Pra cima De DPS E usar no nível 1 Ou seja Você faz um personagem Fuderosamente bem Tá ligado Aí ó Vamos lá Essa aqui é que dropou Agora Pode se inserir em joias Com engaixa Ganha 10% De redução de dano Que não seja físico E se por acaso Eu botar em level 25 Dela ó Enquanto estiver abaixo Da metade da vida Suas resistências de dano Geralmente eu inserir em 75% Caralho velho Isso é muita apelação Porra Porque tá ligado Que esse jogo É muito filho da puta Minhas resistências São altíssimas Tá ligado Ó Eu tenho resistências Que reduzem em 84% Geralmente o dano dos bichos Mas mesmo assim É dano pra caralho E aí se eu boto isso aqui Meu velho Quando eu tiver com Metade da vida Tá ligado Vai aumentar em 75% a mais Ou seja Eu vou levar quase nada Zerado de dano Muito bom Eu acho que eu vou Não evoluir no ela Depois que eu terminar Essa aqui ó Que essa aqui Que eu tô terminando De fazer Que essa aqui é o seguinte É 35% de dano Que eu levo Isso vai aumentando Esse 35% Vai aumentando De acordo com o rank Vê só Ó Vou explicar Depois que eu passo Vem ó Vamos ver aqui Eu acho que aumenta Cada 4 Pronto Não aumentou ainda não A cada 1 segundo Eu vou levando dano E se por acaso Eu botar 25% ao matar Você tem 10% de chance De cancelar o dano guardado Ou seja Se o cara me aplicou 40 bilhões de dano Tá ligado E vai rodando o dano Em 4 segundos Tá ligado Se por acaso Eu matar ele Passou só 2 segundos Ou seja O resto do dano Ele não conta mais Isso é muito bom Tá ligado Ele fragmenta o dano E ainda pode cancelar o dano Pronto galera Isso aqui é o que eu falei É o Paragon Que é o nível de excelência Tá ligado Você vai upando aqui Eu sou o Paragon 281 agora Aí eu boto aqui Estatisticamento em 1 Vamos voltar Para entregar Praticamente Isso aqui é uma quest Quando você finaliza Ele dá uns pontinhos de XP E gold E lembre sempre De energizar a fenda Para dar mais Mais XP Mais ouro Mais itens Mais tudo Ó o horário Aí ó Meu recorde foi De 12 minutos E 20 Segundos Quem quiser quebrar Meu recorde Posta aí Fendão 42 Se bem que eu sou fraca Galera Eu jogo Eu jogo bem mais Infelizmente Não jogo tanto Como tem alguns viciados Por aí Que jogam Que o jogo É meio Dragon Ball Z mesmo Agora Ah Isso aqui Tá fraco Eu quero uma Calça Da De outro set Aí Exatamente Esse set Que eu tô Quero montar Mas A build Dele é muito Fraca Tô muito feliz Não Mas A gente vê Esse anel Lendário aqui Ah É porque Dropou uma coisa Lendária Só não sei O que foi A detigida Pedra Pratico galera É isso aqui Fendão 42 Meu recorde Doze minutos E vinte segundos Quem quiser bater Bata aí Aí está Meu personagem Evoluzinho O feiticeiro Parece um Mesh pokémon Com os combos Do caralho Meu dano mais alto Chega a ser A dez bilhões Mas A gente se vê por aí Galera Valeu Valeu Abração Até a próxima Bye Tchau 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 Tchau